O que vocês vão produzir nessa ultima aula, que vai passar muito rápido. É bem legal. Ô galerinha, olha só. Estou muito feliz. Matemática é coisa de fracos, é física. A figura mostra dois corpos de mesmo material que estão empilhados em repouso sobre o nosso professor horizontal. Pode-se afirmar que o módulo, que em módulo, a força que o corpo A exerce sobre o corpo B, A, corpo B, corpo A, e aí a força que o A exerce sobre o corpo B? É nula? Claro, é nula. É igual a força que B exerce sobre A. Não é o que diz a terceira lei, é assustador. É assustador. Era também? Não, eu acho que não era. Eu acho que não era. Não era, não era. Eu concordo, meu querido. Fico tem razão. E ó, é um ninja, o ninja ele faz, o ninja ele faz. Mas aí olha só, só pra dar uma dica. Só pra dar uma dica. Eu nem sempre vou poder fazer todas as apostilas, porque não existe tempo hábil. E eu duvido que tu arrume em outro lugar, que o cara corrija mais exercícios do que eu em sala de aula. É difícil de encontrar. Mas lembrem-se, no apoio, e hoje tem apoio, né? A gente pode fazer todas as extras, todas. Vai ser um prazer, eu adoro resolver questão. Questão 9 então, pra quem ficou chateado aí. Desculpa o demônio. Porque também não seria dentro. Repele a terra com uma força de 49 newtons. Porque depois que chega muito perto ele vai começar a repetir. Mas aí olha só que loucura. A terra tá atraindo. Certo? Tu dizer que a terra tá repelindo... Mas uma hora vai repelir, aqui não diz a distância... Aqui nunca vai repelir, só pra não morrer, né? E a apostila cair no chão. Quem tá repelindo, quem tá fazendo força, os elétrons, a eletrosfera que está repelindo a apostila sou eu, né? Ele falou que tava apoiado na terra o pacote? Não. Então tu tá concluindo que o pacote ia bater no chão. Mas é uma conclusão tua. A apostila não falou isso. Então tá errado esse raciocínio. A única alternativa correta realmente é que a terra atrai, até porque se ele falou que a terra atrai o pacote de arroz, o pacote de arroz atrai a terra. É a terceira lei de Newton, ação e reação. Certo? Mas tu vê, tu foi lá adiante, tu filosofou, pá, mas peraí, se o pacote cair no chão, na hora que ele bater no chão, vai ter uma força contrária ao movimento do pacote. Certo? Mas aí outra, não é o planeta Terra que tá repelindo, né? Por isso continua errado, né? É o chão que está na superfície, né? Mas parabéns o que tu falou, garoto. Bacana? Sempre faça esses comentários que é enriquecedor. Parabéns. Questão 9, galerinha, página 61 agora, tá? No estudo das leis do movimento, ao tentar identificar pares de força, ação e reação, são feitas as seguintes proposições. Ação, a terra atrai a lua, reação, a lua atrai a terra. Ação, o pulso do boxeador, golpeio adversário, reação, adversário cai. O pé chuta a bola, reação, a bola adquire velocidade. Ação, sentados numa cadeira e empurramos com o assento para baixo, reação, o assento nos empurra para cima. O princípio da ação e reação é corretamente aplicado? 1 e 4. 1 e 4, né galerinha? Pessoal, mas peraí. O boxeador, golpeio, adversário cai. Não é uma ação e uma reação? Do ponto de vista da linguagem, está correto? Do português, certo? Da lógica, da filosofia. Mas do ponto de vista da física, não é isso que diz ação e reação. Para toda força, existe uma outra força. Qual a força? Né? Então, o pé chuta a bola, bola adquire velocidade. Faz todo o sentido. Mas ele falou uma força e não falou a outra força. Ele falou a consequência da força. Por isso que a 2 e a 3 são absurdas. Na física seria o pé, então? O pé chuta a bola, fazendo uma força nela. A bola faz uma força no pé. Tá, e esse fazer ela ir para aqui? É a consequência da força que o pé atuou, fez na bola. Certo? Sim. A bola está parada, na hora que eu dou o chute, ela já começa a me movimentar. Mas tu faz a microfilmagem lá, né? Câmera lenta. Tu vê a bola deformando e aí logo depois começa, tem um certo delay ali, né? Um certo tempo para isso acontecer. Letra D. E a 10. Supondo-se que 90% da população mundial saísse em passeata, olha lá. Ao mesmo tempo, caminhando em direção ao leste, tal deslocamento poderia contribuir para a diminuição da velocidade de rotação da Terra. Uma diminuição da distância entre a Terra e a Lua. Uma diminuição no valor da aceleração da gravidade na Terra. Um aumento na aceleração centrípeta na linha do Equador. Um aumento na intensidade do campo magnético da Terra. E aí, galerinha? Uma delas tem que estar correta, né? Claro que se houvesse uma, praticamente não causará efeito nenhum. É essa que nós teríamos que ir. Mas como ele não deu essa chance, qual delas é menos absurda? B. Vamos ver B. Uma diminuição na distância entre a Terra e a Lua. Só se a galera pulasse no momento... Letra D. Vamos começar lá bem em diante. Uma diminuição na distância entre a Terra e a Lua. Só se a galera pulasse e a Lua estivesse lá do outro lado, entendeu? E a galera pulasse na hora do pulo, apenas na hora do pulo, a Terra daria uma descidinha de milésimos de milímetro. Mas logo depois, como massa atrai massa, a gente ia atrair a Terra pro lugar dela de novo na queda. Certo? Então, caminhar sobre as perfis da Terra não vai alterar a distância entre a L e a Lua. Uma diminuição no valor da aceleração da gravidade. Donde é que vem a gravidade mesmo? Massa atrai... Quando a galera começa a caminhar, vai mudar a massa das pessoas? Vai mudar a massa do planeta? Por que que alteraria a gravidade? Nada a ver com a vida. A massa das pessoas pode até mudar... A massa das pessoas pode até mudar... É verdade, né? Mas a gravidade é gerada pela massa da Terra, né? Certo? A massa da Terra não vai influenciar pela passeata, então não vai alterar a massa da gravidade. Qual é a força da gravidade no interior total? Cara, a força gravitacional, quanto mais para o planeta eu vou, menor ela fica. Porque tem menos massa me atraindo. Mas tem uma pressão da massa exterior. Então assim, cara, lá no interior do planeta a pressão é absurda. É muito grande, é muito grande. É... Agora qual o valor dessa pressão? Eu não sei te especificar. Eu sei que é um valor enorme, muitíssimo alto. Da ordem de... Aqui é 100 mil pascal a pressão atmosférica, né? Vamos imaginar então se fosse de água. 6 mil quilômetros de água. Meu, cara, daria um valor tão absurdo que eu não saberia nem pronunciar esse valor. Mas daria para a gente calcular. No segundo ano já ensinamos a calcular esse valor. Eu acho que foi bem fora do assunto assim. Mas uma vez tu disse que não tem como manter a velocidade constante certinha se for calcular. Bem certinha assim. Porque, sabe, não tem nenhum equipamento. Alguma coisa que mantém a velocidade constante sempre, enfim. Cara, eu vou te falar o seguinte, ó. Medir é algo complicado. A galera acha que medir é só chegar a pegar uma régua. Ó, é tanto. E não é. Eu contei para vocês do navio da Petrobras lá que a Petrobras pediu uma medida de um diâmetro do mastro do navio. Te contei essa? Não. A Petrobras precisava instalar um equipamento no mastro do navio dela. Um equipamento que ia ficar com poucos milímetros de folga na hora de instalar no mastro. Eles contrataram uma empresa de metrologia para fazer a medição desse mastro do navio. Custou 100 mil dólares para medir o diâmetro do mastro de um navio. Então, tu vê, cara. A gente olhando aqui de fora parece, ai, medir a velocidade. Pega um radar e mede. Mas toda medida tem erro, tá, cara? Então, na verdade, quando a gente mede a velocidade de um carro, parece que tá 100 por hora exato, né? No velocímetro. Bem certinho. E isso tem uma pequena... Tudo na vida varia um pouquinho sempre. Mas é microscópico isso. Às vezes nem importa. Isso nem vem interferir no fenômeno. Mas não existe nada com precisão infinita. Não podemos ter certeza de nada quando vamos medir na física. Sempre tem um erro mantido na medida. Então... Isso tem a ver com a lei de incerteza. Isso tem. Tem a ver, sim, com a lei da... O princípio da incerteza de Heisenberg. Tem a ver. Não tem um objeto que nem é de... Não, não, não. Na verdade, a gente tá falando de outras coisas. Que aí vão ter atritos. Vão ter forças envolvidas que vão fazer uma variação mínima. Um aumento na aceleração centrípeta na linha do Equador. Não. O que tem a ver? Um aumento na intensidade do campo magnético da Terra. Não, não. Porra! Então, por eliminação, uma diminuição na velocidade de rotação da Terra. Outra, galera. Isso é só no começo da passeata, tá? A galera tava parada. Vamos começar a andar. Quando a galera começar a andar, vai ter que fazer uma forcinha na Terra. Pro outro lado. Beleza? Naquele momento inicial, dá uma alteradinha na rotação da Terra. Mas na hora que a passeata acabar, a galera vai ter que fazer força pra parar. E aí, pronto. Tu compensou isso. Então, é só no início da passeata que daria uma alteração na rotação da Terra. Outra, pela massa dos habitantes do planeta. Massa exagerada. Comparada com a massa da Terra, já dá pra perceber que é absolutamente imperceptível. Esse tipo de coisa. Então, por eliminação, a letra A é a menos absurda. Só que agora, galera, eu vou ter que dar uma segurada nas perguntas, porque senão não vai dar tempo de te passar as informações pra tu fazer o que eu quero.